Você sabe o que aconteceu com o meu amigo Mike agora, véi Tô todo tristonho Ó Mike? Você tá aqui? Mike? 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 Mike Mike Wow, wow Mike Mike Wow, wow Mike Mike Mike? Você tá bem? Wow, wow Moço Mike Mike Wow, wow Mike Mike Wow, wow Mike? Mike Mike Mike, o que aconteceu com você? Seu ouvido tá sangrando, véi Mike 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 Mike, sou eu, Mike, sou eu Mike Mike É o Tarek, é o Tarek, calma Não é o Pec, não Mikael Mike Mike Volta ao normal, meu filho Mike, Mike Mãe, tchau, 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 tchau. – Tchau, tchau, tchau.